Alô pessoal da Rádio 100% Jogos de Sinuca, estourada em todo o Brasil, estamos aqui no Camp Nou da Sinuca Brasileira, em fevereiro de 2018, na sétima passagem da Rádio Mais Top do Brasil pelo Camp Nou, jogo de bolinho no mesão, Maicon de Teixeira de Freitas, Filipinho, Eduardo Pernambuquinho e Nivaldo Sobradinho na mesa, jogo de bolinho na mesa, o preço, creio que seja R$ 50,00 por lapada, para início de conversa, aí você já deixa o like no vídeo, se inscreve na opção escrita em vermelha, compartilha com os amigos, comenta e deixa o like aí, viu pessoal, é muito importante você deixar o like, demais, beleza? Obrigado. Olha só, quase branca demais. Jogo de bolinho no mesão aqui no Camp Nou. Ela ainda está na base, ela tem estado safando круг Pernambuco, Ok, já está já? Não foi claro que saiu... Que bola de Nevaldo Sobradinho Vem pra mesa agora Filipinho Camp Nou da Seduca Brasileira localizado aqui em Taguatinga Sul De frente pro setor teleiro de Taguatinga Sul Brasília DF Beleza Eu não sei se você está na verdade, não vai ser feliz, cara Obrigado. 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 Eduardo Pernambuquinho na mesa. Grande reaparição de Eduardo Pernambuquinho nas ondas da Rádio Serviço de Jogos Sinucas. Obrigado. Vamos lá. Nossa senhora, que azar que deu. O Eduardo Pernambuquinho, o Nivaldo Sobradinho vai ter aí, tá tendo a oportunidade de trancar a partida Caiu a bola Mike Teixeira de Freitas na mesa versus Nivaldo Sobradinho, R$100 na lapada, viu pessoal O Eduardo Pernambuquinho, o Nivaldo Sobradinho, o Nivaldo Sobradinho, a bola O Eduardo Pernambuquinho, o Nivaldo Sobradinho, a bola Jogo parado, Sobradinho foi no banheiro O Eduardo Pernambuquinho, o Nivaldo Sobradinho, o Nivaldo Sobradinho, o Nivaldo Sobradinho, a bola O Nivaldo Sobradinho, a bola O Nivaldo Sobradinho, a bola Branca de Sobradinho, vem para a mesa, Eduardo Pernambuquinho O Nivaldo Sobradinho, vem para a mesa, Eduardo Pernambuquinho, a bola O Nivaldo Sobradinho, a bola O Nivaldo Sobradinho, vem para a mesa, Eduardo Pernambuquinho, a bola Jogo de bolinha no mesão, Maicon de Teixeira de Freitas, o Nivaldo Sobradinho, o Nivaldo Sobradinho, o Nivaldo Sobradinho, a bola De 2018 é a sétima passagem da Rádio 100 Jogos do Siluca pelo Cup No Que bola do Sobradinho O Nivaldo Sobradinho, o Nivaldo Sobradinho, o Nivaldo Sobradinho, a bola E aí 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 Obrigado. Obrigado. Nossa senhora. E colocação da bola branca de Eduardo Tanambuquim para cima do Nivaldo Sobradinho. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite Ready to explore right up in the sky I need you to listen, I need you to hear The end of your anything